Boa tarde, eu sei que parece que eu sempre tô com a mesma camisa nos stories, mas não é verdade, é porque essa aqui é a minha camisa preferida pra dormir e eu tenho 10 unidades dessa camisa, eu sempre durmo com essa camisa aqui, sempre, então eu sempre vou tá com ela, não é a mesma sempre, tá? Um banho todo dia, troca de camisa todo dia quase, bom, vamos lá, mais um dia de covid aqui no meu quarto quarentenado, sem sintomas, continuo não sentindo sintomas, não vou atualizar vocês, é só saudade da família, mas é pro bem de todo mundo, e o que que eu tô fazendo durante essa quarentena pra me cuidar? Tô bebendo muita água, tô me alimentando muito bem, arroz e feijão todo dia, se você tá passando por essa situação, é bom você saber o que que eu tô fazendo, porque eu não tive sintoma nenhum, então, tô bebendo muita água, comendo arroz e feijão todos os dias, me alimentando bem todos os dias. Tchau!